Sou obrigada a fazer live todo dia? Vem cá que a Tati explica! No Quai existe a função de streamer, a função de pessoas que fazem live. Fazer live na plataforma do Quai hoje dá uma boa remuneração, dá para viver apenas de live. Então a live é uma das formas de ganhar dinheiro aqui na plataforma e uma das maiores, diga-se, de passagem. Para você ganhar dinheiro fazendo live, você não precisa fazer live todos os dias. É claro que quanto mais live você fizer, maior a sua chance de ganhar presentes e transformá-los em dólar após a finalização da live. E quanto mais live você fizer, mais horas de audiência você vai ganhar para a recompensa dos melhores streamers. Quando você é streamer, é você que escolhe os horários em que vai trabalhar e os dias em que você vai fazer live. Lembrando somente que para a recompensa dos melhores streamers, você precisa fazer pelo menos 10 dias de live dentro da quinzena, dentro de uma quinzena. Então do dia 1º de agosto ao dia 15 de agosto, você precisa fazer live no mínimo em 10 desses 15 dias. Então do dia 1º de agosto ao dia 15 de agosto, você precisa fazer live no mínimo em 10 dias. Então do dia 1º de agosto ao dia 15 de agosto, você precisa fazer live no mínimo em 10 dias. Então do dia 1º de agosto ao dia 15 de agosto, você precisa fazer live no mínimo em 10 dias. Obrigado.